na cidade de Barra de São Miguel, no Cariri, no Cariri e Paraibana. Isso aí, a casa da parlamentar, é, Júlio? A casa da vereadora. Olha aí, entrada na casa da vereadora. Olha aí, acena aí, circuito de câmera registrou tudo. Nas imagens, dois homens em uma motocicleta chegaram na casa da mulher, ou seja, da vereadora. Eles invadiram o local, anunciaram um assalto. Segundo testemunhas, os bandidos levaram dinheiro. A quantia não foi informada. Quanto será que tinha aí na casa da vereadora, hein? Ele chega, ô Júlio, aquilo ali é o que que tem na casa da vereadora? Que eu sou curioso pra olhar a casa do povo. Aquilo é uma quitanda, é? Ela tem uma quitanda. É, que tem um, tem aí, olha. Eita, agora pepino teve... É, uma verdurinha, rapaz, é um trabalho. A casa da vereadora deve ter uma quitanda, né? Olha aí, tomate não quiser levar, né, Júlio? Se bem que o tomate tá 13 conto quilo, tu é doido. Volta pra cá, ó, um corvinho.